O amor é tão bonito, tão sincero, feito peça de São João Quantas vezes eu soltei foguete, imaginado que você já vinha Pica vaca no meu canto, calado, ouvindo a bandeira que é saudade de minha Tirei a rinda, dada vitamina, comprei cama, comprei mesa, fiz uma curatina Barri a casa com vassoura fina, amei rede na varanda, enfeitada com bonina Você chegou na minha idade de linha, eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito peça de São João Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito peça de São João Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito peça de São João Aê, lindo demais! Aê, lindo demais!